E aí pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos a mais um vídeo Eu usei esse EVA pra fazer formas de gesso 3D, há muito tempo atrás E tinha guardado esse pedaço aqui E agora eu achei esse pedaço aqui, galera E eu ia comprar um chinelo pra mim, olha só, já pensou? Eu ia comprar um chinelo, achei esse pedaço de EVA E tive uma ideia, eu não vou comprar chinelo, eu vou fazer o meu chinelo E o que que eu procurei pra poder fazer a correia, galera? Procurei, procurei e cheguei nesse material aqui, ó Cheguei nesse material e eu até escolhi, tá vendo? Tem esse tipo aqui, isso aqui é correia de alternador de automóveis, tá galera? Correias de alternador, correias de ar-condicionado E olha só, eu optei pela mais bonita, ó, vai ficar uma correia muito bacana Olha só E olha aqui, galera Quando você Dobra ela aqui Que faz isso aqui Olha que correia bacana que fica, tá vendo? Veja só Então eu optei por esse modelo Que é mais bonito, o acabamento é mais bonito Vou descartar essa aqui Então o que que vão precisar? Do molde E o molde é o chinelo da gente Eu tô usando aqui, galera, o meu chinelo Ele tá um pouquinho velho, galera Tá um pouquinho velho Então, ó Vou colocar um pé aqui Colocar O outro pé Desse lado, tá vendo? E com a caneta eu vou riscar Galera, pra cortar Em vez de usar Estilete Em vez de usar estilete Desde quando eu fui fazer as formas de gesso 3D Eu gostei mais de utilizar a faca Uma faca bem afiada Corta Com melhor precisão O estilete ele é muito exagerado Ele vai cortar e ele corta muito exagerado Certo? Então ele não faz uma curva legal E na faca Permite você cortar melhor Você não pode querer chegar aqui e cortar dessa forma Que não, tá? Você afia bastante a ponta E aí você segue aqui, ó Veja o vídeo Vejam só a técnica pra cortar reto, ó Tá vendo, ó Aos poucos Você vai cortando aos poucos Circulando a faca aos poucos Olha só, pessoal Praticamente separamos já aqui, ó Praticamente tá tudo separado Vejam só Viu só como que é fácil Olha só Então pronto Cortamos os dois pés Vejam só Vejam só, galera Eu tô usando uma lixa Né? Uma micro retífica Tá vendo, ó Pra lixar Olha só E fica bom, galera Ó Vamos colar ela aqui, ó Vamos abrir ela nesse sentido E colocar a correia Vejam só Como é que vai ficar legal Já colou A gente vai afinar ela aqui um pouquinho Vamos afinar um pouquinho E enrolar uma correia aqui Pra poder ficar acomodado Para os dedos Estamos afinando Vamos colar ele aqui agora E agora sim, ó Você abre essa parte aqui Olha como é que o chinelo vai ficar E aí, pessoal Pra você ter a noção De onde vai o furo Você marca com o chinelo Coloca o seu chinelo velho em cima Aí você marca Certo? Marca todos os furos Seguindo a outra correia Fazer o furo E colocar a correia Essa correia aqui, galera Ela entra mais ou menos Nesse sentido aqui, ó Tá vendo? Então você faz o furo Nesse sentido aqui, ó Vejam só Certo? Ó Olha o sentido Ó Muito cuidado, galera Lidar com faca Colamos Agora vamos passar Vamos colocar outro E aí agora sim, galera Coloquei aqui no tamanho do meu pé Na medida certa Aí eu tô vindo com a cola Agora colando E aí sim Fazer o outro pé Fizemos os dois pés Galera Pode ir para o shopping Abraço, meu povo Fizemos os dois pés Fizemos os dois pés Fizemos os dois pés